MÚSICA MÚSICA Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll Comenzamos esta nueva emisión, lo hacemos en el cuarto de ensayo en la isla de Tenerife Nuestro compañero Javi Felipe nos envía imágenes del concierto que Tenso y Aguilarre Realizaron el cuarto de ensayo, como ya decíamos, en La Laguna, en la isla de Tenerife MÚSICA 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 e dinâmico. Poderíamos incluso meter dentro dessa definição. Poderíamos fazer essas duas novas bandas que foram crescendo na isla de Tenerife. Aquelarre, mais recente, Malditos Traidores era um dos temas que nos faziam ouvir, chegar através do irmão mono. Aprovechamos também as imagens de Javi Felipe nesse quarto de ensaio. Primeiro, fazemos uma ideia de sua música para que não tenha ouvido, coisa que dudo bastante, e o segundo, evidentemente, ver em movimento, a actuação, tanto de Denso que acabamos de ver há um momento, como esta de Aquelarre. Música 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 Mãe da arena, refugiado do sol, direitos violados, comida de zapatos, trabalhos forzados, salário de Estado. Os polígonos anarquistas, com carros posilados, elas passam revista e España fascista. Raias de honores, atenção de mosquitas, eu queria que tus tropas mataran a Paquita. Benditos, traidores, benditos, traidores, benditos, traidores. Benditos, traidores, benditos, traidores. A noite abre sua porta em sua cabeça Na tele um culebrão A comida no salão Esperando uma sonrisa Um te quero, uma carícia A Hay Dolores é uma canção que eu canto desde que toco a guitarra Vamos, ao início, inclusive nos primeiros conciertos Era de as que versionava E foi muito impactante Escuchar uma canção, a primeira canção que falava de violência machista Que eu escute, que, encima, era cantada por homens e por um grupo de rock Então, a mim me rolou a cabeça, vamos Já não sei se sou mulher ou sou uma merda Su vida na sin razão, despojada do valor Víctima de sua medo, do fracaso, de seus celos Rafalén se levou a Dolores a um terreno onde não havia ido Dolores nunca Mas ele foi um tom mais minimalista Ele saiu muitos partidos a voz e, com pouca instrumentação, a ela vale para gerar o sentimento Que não só tem a letra, mas que ela aporta de por si Lunes, martes e miércoles e outra vez A vida se te escapa entre os dedos Hundida no que se eu, destrozada no sillão Com a cara hinchada por algo mais que a tristeza Eu conheço a música dos reincidentes desde minha adolescência Intuí que tinha que ter uns 13 ou 14 anos quando comecei a escutar Porque meu irmão começou a colocar discos de um monte de grupos rock Que depois comecei a escutar e também foram meus primeiros conciertos Esta história já terminou Dolores cambiou seu nome por liberdade Escapando do cabrão que tua vida destrozou Porque a vida é só um conto que tem que viver no momento Foi uma versão desde sua casa de Ai Dolores Que na rede, a verdade, teve impacto E nos seguimos mutuamente em Instagram Há já um tempo E a mim se me ocorreu, de repente, poder ler um privado E explicar um pouco o que havíamos feito com Capitã Cobarde Que era um experimento de uma canção De um artista, echa por outro, e vice-versa Há dolores Os palos em tua espalda A tortura em tua mente Há dolores Com o silêncio da sociedade Escogemos justo por la temática As canções de Rosalén não são realmente muito, como nós dizemos, reincidentáveis Mas parece que era a menos difícil de levar ao rock Aún assim, foi um esforço gordo levar ao rock Todos me chamavam justo, justo de nome e acção O maior de cinco irmãos, elegante, o mais prudente De um pueblito de la sierra, de insegura, sastre e leñador De profeção Pois o bonito deste intercambio de canções é precisamente que... Que não suene a mim, que suene a eles, que suene a reincidentes este justo E claro, tem esse ponto rockero Que com o tema de memória histórica está muito na onda A mim me encanta E para mim é muito impactante Que um dos meus grupos referentes Versione uma das minhas canções É que não me posso acreditar Como se fosse uma fiesta Mas ele foi o único que não voltou E agora eu Logro irte cantar Se dibuja o teu rosto Em harmonia deste lugar E agora eu Logro irte cantar É certo que sim estamos em uma sintonia Bastante, estamos muito parecidos Em quanto a consciência social Em quanto ao análisis da realidade Em quanto ao feminismo Em quanto aos valores ecológicos Em quanto a todo tipo de valores progresistas Que hoje em dia falta mais que nunca Para que isto avance Em meio desta crise sanitaria tão forte Sim que acho que há uma sintonia social, política Entre reincidentes e o que fazemos nós Porque, aunque são caminhos Muito diferentes Em quanto a estilo musical Sim que há uma temática E há uma implicação social Que se vê reflexão nas canções Eu sou o que as canções Hicieron de mim E agora eu Logro irte cantar Se não curas La herida Duele Su cura Não guarda paz Não guarda paz Não guarda paz Parece que as colaborações entre Reincidentes e Rosalem vão continuar. Aparte de esse, há Dolores, onde Rosalem colabora com Reincidentes. Reincidentes também fez o próprio em algum que outro concierto de Rosalem. Vamos agora com Mafalda, Les Infelizes. Esse é o tema que inclui no novo disco que, ademais, dá título ao tema que realizou um videoclip. Octubre de 2021, ou seja, nada, já está na calle este Les Infelizes de Mafalda. Adelanto o envidio de este videoclip, incluido o meu disco Les Infelizes. O mundo cambia o ritmo absurdo, sim, eu também me perdi. E a rádio repite os mesmos temas que, quando nace a minha família, segue sendo que me contesta o telefono, a cama, a las 12. Por cierto, eu te vejo bem. Não estás tão viejo. Eu quero veneno, que quero morrer. Se me toca outra crisis, me laro de aqui. Siento os desperfectos, camino na linha recta. Generación perdida, pero agora é outro cuento. E siga nos carteles, llenos de maromos bíblicos. Limex de pelis que já cansan que alguém diga, basta já, os ricos siguen sendo asquerosamente ricos. Donde há criado o espírito crítico, resistência que tanto ensinou. Limex de pelis que já cansan que alguém diga, Limex de pelis que já cansan que alguém diga, Limex de pelis que já cansan que alguém diga, Quizás não fiz tudo o que pude, não. He soñado com rendirme, he soñado com as nubes. O tempo passa e com eles se van. Os sonhos he crescido e por dentro me he quedado. Pequeño, muito pequeno. Calla Maria é infeliz. Vai contando a ti que vive. Todas vezes querem ver, querem conhecer e tu também. Calla Maria é infeliz. Vai contando ricas ricas ricas. Todas vezes querem ver, querem conhecer e tu também. Seguimos peleando por problemas do siglo passado e seguem andeando a bandera com no dia nas mãos. Se o pan e circo são mediocres. Ten cuidado. Pode que agora sonríe, Eu quero veneno. Que quero morrer. Se inventam outra crisis. Me largo de ti. Sinto os despertetos. Camino na linha recta. Generación perdida. Pero agora é só o cuento. Revisar a outras pessoas que eram tóxicas para mim. E perdido a outras muitas e fui eu quem as perdí. Pode que contem com os dedos as pessoas que confio. Mas daria minha vida por elas. Gracias a esse mundo perdido. Música Quizás no hice todo lo que pude, no. He soñado con rendirme. He soñado con las nubes. O tempo passa e com eles se van. Os sonhos se creciam e por dentro me quedao. Pequeño. Muito pequeno. Música Gallamanias infelices. Vão contando aqui que é triste. Todas as vezes querem ver. Eles querem conhecer. E tu também. Música 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 querido escolher para a apresentação do videoclip e, por certo, ayer começava essa gira em acústico que os vai levar por um monte de lugares, Canarias por agora não está dentro desses lugares onde estarão atuando e, por certo, a hora de atuações, o futebol já tem 100% de entrada no recinto, para quando os conciertos vão ter a mesma possibilidade, ou é que a cultura segue sendo parte responsável do Covid, ou seja, da transmissão do Covid, bom, aí o deixamos, venga, nos quedamos com apoiar-se no ar e depois em droga, sonando em muito mais que rock and roll. Yeah, 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 yeah. Cada mañana é uma nova sirena que chama de urgencia o grito de buscar, O lugar na cola dos passos perdidos A buscar essa maneira de sobrevolar Todos os obstáculos que alargan o caminho Todas as entradas que se cierran no teu peito Todos os besos convertidos em ladridos Todo esse frio que se mete em meus esos Apoiar-se no ar é boa forma de caer Apoiar-se no ar é um guiño difícil de entender Cada mañana é uma nova sirena Que chama de urgencia o grito de buscar O sitio na cola dos passos perdidos A buscar essa maneira de sobrevolar Todos os obstáculos que alargan o caminho Todas as entradas que se cierran no teu peito Todos os besos convertidos em ladridos Todo esse frio Apoiar-se no ar é boa forma de caer Apoiar-se no ar é um guiño difícil É um guiño difícil de entender É 1 guiño difícil de entender Apoiar-se no ar é um guiño difícil de entender Apoiar-se no ar é um guiño difícil de entender Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah